E fala pessoal, tudo bem gostoso desse gente, mais um vídeo aqui no canal, gente, eu tô aqui no meu servidor aqui no Discord, gente, eu fiz aqui um chat aqui no off de dúvidas, e como que eu faço pra adicionar vocês, porque eu não adiciono e tipo, daí é que tem a, vai aqui em dúvidas que você quer ter, quando eu vou mostrar o rosto, só quando eu tiver sem mim escrito, se eu pegar a placa, uma fanart, uma, como eu faço pra você, é, mandar, tipo, uma fanart para mim, tipo, você vai mandar, agora ainda não tem, mas essa pessoa, você manda para alguém, essa pessoa vai mandar para mim, e, só isso, essa pessoa aí vai mandar para mim, e daí eu, e daí essa pessoa aqui, também coloca aqui, esse daí foi meu desenho que eu fiz, entendeu? É minha outra conta, ó, dono, ali tá ajudante, daí tem aqui, ó, como que você faz pra não ser expulso, tem vídeo, ó, as notícias, tipo, ahn, eu vou colocar aqui, ó, Eu falei, pessoal, agora tem, arroba dúvidas, que é isso daqui, e vai lá ver, daí tem todas essas coisas aqui, cada uma desse negocinho aqui, Entendeu? Ó, aqui fala, como que eu faço pra adicionar, e aqui eu tenho exemplo, de 15 mil, e é exemplo, porque, tipo, eu faço amissete muito rápido, mas muito rápido, então, não tem, daí depois tem chat, sorteio, 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 daí ali, nas dúvidas, também fala, como que participa, e esse cara daqui ganhou, e ele já ganha, um cargo, cadê ele? Eu preciso procurar ele aqui, cadê, 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 cadê? É, eu preciso procurar ele aqui, daí, tem mini youtuber, e mini youtuber é menos de mil, ou menos de cem mil, depende, Ah, esse cara daqui, ó, ganhador de sorteio, aquele ganhou sorteio, aí, um salve aí pro Enzo BR, Enzo BR, 500 e, gente, tem, daí aqui, esse, isso daqui vocês podem ver, mas, daí eu acho que eu vou, não, deixa eu ver esse, ó, ver a história, curte mensagem, ahn, Então, enviar mensagem, ahn, isso daqui, isso daqui, isso daqui, ó, é, tipo, ali, fala assim, quando, onde que eu vou sortear, qual andar, isso daqui eu vou sortear, e, qual a duração, coloquei um dia, um, que você, quantas, quantas pessoas, quantas pessoas vão ganhar, Ahn, coloquei um, o que você vai sortear, entendeu, essas coisas aí, daí, depois ele fala aqui, e, aqui, tem caos, tem 5, 10, 15, 20, 25, Eu só coloquei isso, porque, calco, muito, mas, muita pessoa, né, e, quando você veio aqui, com, tem vezes que eu coloco no Pertube, Tem vezes que eu vou, venho até aqui, ó, aqui, daí, eu, é porque eu tô, não, passei num vídeo, tá, aí, tem música, aqui, ó, tem o TJ, Aí, isso daqui, música 2, é para TJ, que que serve, você vai ter um cargo, que é TJ, daí, você pode acessar aqui, Daí, como que você faz para colocar música, você vem aqui, bote, música, música, coloca exclamação, play, e o link da música, entendeu, O link da música, entendeu, o link da música, que você, quer, só que, você, você, pensei em, vim aqui, na caos 2, primeiro, Colocar, eu acho que, primeiro, é exclamação, join, daí, depois, você coloca, então, você aperta enter, Daí, o bote vai aparecer aqui, e, se você quiser começar uma música, coloca exclamação, play, e o link da música, entendeu, E, a música 1, aí, vocês podem escutar, escutar ela, que é a música, isso aí, que eu ponho aí, algumas vezes, isso aí, Eu tô arrumando o servidor aqui, tô deixando ele bem, negócio, eu vou, vai ser uma carro aqui, jogando, Que vai ser 5, 10 pessoas, aqui, é, vai ser a mesma coisa que aqui, só que 20, acho que vai ser 5, 2, 5, e 2, 10 pessoas, entendeu, Não, na verdade, eu vou fazer assim, 2, 3 pessoas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vou fazer um montão aqui, Tá, gente, eu vou deixar o vídeo por aqui, também, o que vocês têm gostado, esse daí, eu vou deixar o link do servidor, O link aí do, do servidor, é só, calma aí, eu venho aqui, ó, eu vou vir em chat, e, e se você quiser participar, é só você, vai ser assim, ó, Eu não sei se vai tá certo, vocês testam aí, ó, vocês vêm aqui, e apertam aqui, ó, aperta aqui, daí vocês falam, vocês vêem se vai tá certo, Se não tá certo, vocês me falam aí, que eu vou tentar arrumar, E aí, gente, eu vou deixar o vídeo por aqui, também, se vocês têm gostado, e obrigado aí, por cento, um, dois, três, inscritos, né, Um, dois, três, depois, três, dois, um, trezentos, cento e vinte e três inscritos, Eu postei um vídeo agora, agora que eu vi o tanto de visualização, obrigado a duas mil visualizações, Aqui, eu falo aqui, o meu, o meu foco é em Roblox, e o meu nick do Roblox é esse daqui, E aí, gente, eu vou, ainda, é, aqui também tem um computador de corte e meu perfil, E aí, gente, eu vou deixar o vídeo por aqui, tomar com certeza que vocês têm gostado, Deixe seu like, se inscreve no canal, e tchau, fui!